Música 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 Ajudando muita gente aqui, eu só agradeço e não deixe de ir para esse serviço, não deixe de ir para esse trabalho. O que você teria a dizer, Lealcio, para essa pessoa que doou esse descobertor, roupa... Só tenho a hora de agradecer, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus tome a conta de vocês também, que vocês amam a gente, vocês também. Música